Oi gente, tudo bem? Eu estou aqui, olha, apreciando essa beleza aqui, olha, esse ano ficou muito bonita, essa cor é maravilhosa. Eu estou, na verdade, aqui aguardando, Eduardo foi lá em cima, falou que ia subir lá para pegar uma banana. Daqui a pouco eu vou chegar ali mais pertinho. Enquanto isso, eu estou aqui, olha, só observando a natureza, como ele fala. Olha, já mostrei as outras orquídeas aqui para você. Está bem bonita, olha. Até chuva de ouro, gente, olha como está bonita. Essa daqui é uma flor, gente, que eu não vejo, assim, muita gente dando tanto valor, sabe? Mas eu vejo tantas abelhinhas nela aqui, acho que ela é muito útil. Acho que pela quantidade, verdade, né, de flores que dá, olha. Eu estou aqui descansando, olhando o que que deu flor. A gente tem que ter esse tempo também, né? Não é só trabalho, trabalho. Apesar de que o trabalho vai começar agora, né? Sei que a gente tem que buscar alguns cachos de banana em alguns lugares, então eu vou ver com ele ali para saber aonde que a gente vai. Olha, só que eu vou bater umas fotos aqui antes. Na frente de onde ele está passando, tem uma arvorezinha verdinha. Gente, é um pé de sibipuruna. Ele estava plantado lá na frente, a gente precisou do espaço. Aí nós plantamos, gente, ele aqui. Olha só que bonito que ele está. Vocês conseguem ver? Esse meio aí, olha, como ele está bonito aqui. Lá na frente ele não ficava assim. Aí, olha, o Eduardo está mostrando ali, olha. Cresceu, né? Cresceu pra caramba. Eu imagino que ele fosse pegar aqui. Pois é, eu também achei que ele fosse morrer. Futuramente, essas arvorezinhas aqui, elas vão caindo e ele vai estar novo, porque essas aqui já estão velhas. E vocês têm que ver. Quando está um vento muito forte, sempre tem uma árvore tombando, né? Então, acho que sempre precisa de árvores novas. Eu acho que principalmente essas árvores aqui, né? Pau de jacaré, o nome, não é? Pau de jacaré. Pau de jacaré, ela cai muito fácil. Então, precisa ter algumas árvores mais fortes aqui, olha. E a sibipuruna dá umas flores bonitas, né? Dá, linda. E ela atrai as abelhas. Atrai abelhas? Olha, que bonito, né? Está bonita. Também tinha que subir uns 30 metros pra pegar ali. Estava alto, né? Estava. Fiquei só daqui olhando, não gosto de fazer nada assim depois do almoço, não. Ah, eu gosto. É bom pra desgastar o almoço. Tá doido. Então, vamos. Tem mais pra tirar? Tem. Aquele que a gente desce com a corda. A gente vai descer com a corda? Eu vou descer com a corda, né? Você vai me puxar. Ah, tá. Nem vai dar pra mostrar isso, né? Só tá nós dois aqui. Verdade. Passando aqui, gente, eu dou sempre uma olhadinha nas armadilhas das abelhas silvestres. Tem alguma coisinha aqui, ó. Estou chegando devagarinho. Na porta da casinha. O que que é isso? Eu ainda tô sem óculos pra completar, gente. Seu que é não. Deve ser alguma espécie de grilo, alguma coisa assim. Ó. Nossa, o bicho cheio de patas. Eu não faço a mínima, gente. Ainda mais sem óculos. Depois eu vou ver em casa. Mostro pro Paulo, pra ele ver o que é. Olha, ele foi pra dentro da casinha, ó. Nossa, cheio de patinhas. Ele fala, mãe, sempre que eu estiver passando, vê se a gente pegou mais algumas abelhas. Então tá, vou deixar ela aqui. Vambora. Gente, olha, olhando as frutas aqui, tem cabeludinha madura. Aqui. Ó, madura. Essa aqui madurando. Ai, minha unha tá tão suja, ó. Eu tô escondendo. Tava plantando. Ó. Posso tirar essa já, né? Tá no ponto, não tá? Tá no ponto, sim. Eu experimentei uma vez só, na estrada. Ali eu vi que tem uma madurando também. Aquela lá deixa mais um pouco, né? Deixa. Então, madura, madura. Pera aí, que eu acho que tem outra aqui. Pera aí. Achou outra madura aí? Aham. É bom que ficou uma pra mim e uma pra você. Isso. Aqui. A minha é maior. Mas acho que é do mesmo tamanho. Ó. Nossa, minha unha tá muito suja. Tá, mas segura a sua aqui. Deixa eu ver. Caldo tem. O caroço é enorme. Ó. Isso aqui é amora, tá, gente? Enquanto eu tô passando, tô comendo amora. Olha o tamanho do caroço. Grande mesmo. A semente é bem grande. Nós plantamos alguma dessa aqui de semente? Então, essa fruta que você tá comendo aí foi plantada pela gente por semente. Hum. É que ela produz rápido, né? Aquelas duas maiores que foi comprada muda, né? Essa daqui foi comprada muda. E aquela baixinha ali que tá cheinha foi comprada muda. E essas da ponta aí foram as que a gente fez muda através de caroço. Olha, gente. A cabeludinha, pra quem não conhece, ó. A semente é bem grande. Ela é docinha. Mas não tem essa. Eu vou guardar essa semente no bolso. Vai que a gente quer plantar, né? Dá pena jogar fora. Pra quem nunca experimentou. É docinha, gostosinha. Mas não tem grandes polpas, não, tá? Hum. Pouquinha polpa. Mas é gostosinha. Juntando um montão, dá pra comer. Essa é a segunda vez que eu experimento. Sem contar, gente. Olha só. Olha que planta linda. Olha que frutas bonitinhas, gente. Olha. Que gracinha que elas são. Então, eu acho que vale a pena, sim, você ter aí no seu pomar, tá? Igual a gente gosta aqui de ter frutas diferentes. Temos cabeludinha, araçaboi, cereja do Rio Grande, ameixa da mata. Então, a gente gosta de ter frutas diferentes. Geralmente, essas frutas diferentes, elas não são, assim, comercial. Elas são frutas pra você ter, pra você ficar degustando, como meu marido fala. Não é só pra degustar. Vendo uma televisão, pega uma vasilha, vai comendo. Mas não tem tanta polpa. É por isso que ela não vende, né? Por aí. E poucas pessoas conhecem. Eu, por exemplo, só fui conhecer essa fruta agora, há pouco tempo, tá? Foi quando a gente plantou essas mudinhas aqui. Plantamos de semente, como ele falou. Eu lembro que a gente tinha comprado, mas ele disse que a gente comprou, foi essas duas maiores. Todas elas estão com fruto. Então, eu não sei, acho que com uns dois anos já tá produzindo, né? É, uns dois, três anos já começa a produzir. Tá. Eduardo já comia essas frutinhas desde criança. Ele sempre me falava, né? Essa daí, desde criancinha que eu tô acostumado com ela. E, realmente, ela tem pouca polpa, mas se você pegar bastante, é bem gostoso. Dá pra sentir o gosto. Dá, dá sim. Tá, eu não. Eu conhecia há pouco tempo, tá? Ele não. Já conhecia. Ele sempre falava, sempre falava pra mim, ah, é cabeludinha e tal, mas eu não conhecia. Dá pra comer, é gostosinha, docinha. E é linda demais essa árvore, né? Então, vamos lá. Aqui, ó. Olha, gente, madurando, ó. Então, vamos lá. A gente tá dando uma olhada aqui pra saber como é que estão as mudas, como é que estão as frutíferas, né? Aproveitando que a gente tá descansando o almoço. Agora, nós viemos aqui buscar uma banana que tá lá embaixo. O Eduardo já sabia dela há um tempo, já, que ele tinha visto. Deixou pra depois, ó. Ele tá aqui arrumadinho do meu lado. E com a corda aqui da Patricinha? A corda da Patricinha aqui. Eu vou puxar. Você com a banana, tá? Só que antes, eu vindo aqui, eu quero mostrar uma coisa aqui. Olha o tamanho, gente, desse cogumelo. Olha só. É, eu vou dar um nome pra ele. Ele tem que ser cogumelo e guarda-chuva. É. Eu vou dar o 20 centímetros de diâmetro. Se for com o tala da base, dá mais. Deixa eu botar a minha mão aqui. Minha mão deve ter 25 centímetros. É bem grande. Ah, aí em cima. Não, eu tô contando. Não, aí deve ter... Que mão é essa de 25 centímetros? 25 centímetros. A tua mão não tem 20. Tem 25 centímetros, minha mão. Não tem. 25 centímetros o palmo. E ela deve ter 20 centímetros. Então tá bom. Mas eu pensei que fosse pra baixo, ó. Aqui pra baixo tem mais, ó. De altura ele deve ter uns 40 centímetros, né? É. Bem grande. Então vamos, gente. Eu tava procurando aqui que eu plantei uma época aqui. Não, aqui não foi o que eu plantei, não. Aqui foi o Paulo, não foi? Foi aqui. Você plantou aqui o IP que tá ali no... Ah, o IP tá ali. É, o IP tá ali no canto, olha. Mas cresceram algumas árvores aqui. É, diz ele que vai descer aqui, gente. E o cacho, pelo que eu tô olhando daqui, é bem grande. Bem pesado, porque é prata mesmo. É. Então tá, vai lá, boa sorte. Você prendeu na cintura? Prendi, né? Porque senão eu vou acabar descendo aqui de uma vez só. E você vai me guiando aqui, ó, Tom. Tá. É só eu segurar e você desce. Porque eu sei... Eu lembro, gente, de puxar. Mas eu não lembro dele descer. Tem que te ajudar a descer? Não, não é ajudar a descer. É só guiar mais ou menos aí e deixar sozinho. Tá. É muita aventura aqui, hein? Você acha que eu vou conseguir se segurar se você for cair? Não, pelo menos dá pra aliviar a queda, né? Tá. É, pra subir, gente, eu sei que ajuda, tá? É, ajuda pra cá, né? Pois é. O engraçado é que você passou aí, não tem muito tempo. Olha como é que o mato cresce. É verdade. Eu tenho os dois mesmo, hein? Acho que nem tem isso tudo. Se você vê a véspera, daí você vai voltar subindo ou vai descer correndo? Pra mim, saber se eu solto a corda ou se eu puxo. Nem sei, eu tô lá. Já pensou você tentar correr pra frente antes de puxar pra trás? Acho que eu vi. Foi uma mangangá. Foi? Aham. É mangangá ou mangangava? Os dois. Os dois estão certos? Viu? Foi eu que segurei. Eu vou dando a corda aqui, gente, ó. Ele acha realmente que eu vou conseguir qualquer coisa puxar ele. Mas o efeito psicológico é o que conta, né? Uma vez eu desci aqui, sabe? Umas duas vezes. Só que eu acho perigoso, porque por ser assim muito íngreme, se tiver alguma cobra, ela fica na altura da sua coxa. Ó, uma é essa daqui. Eu não sei se a outra vai estar no ponto. Vou desligar aqui. Daqui a pouco eu ligo pra ver se a gente vai conseguir subir ele, tá? Ó, chegando aqui. Chegando, só que não, né? Não fica pesado pra puxar, né? É só pra ter equilíbrio, né? Não, é só ter equilíbrio. Mas essa caixa de prata mel, como é que ela é gordinha? Tá gordinha, né? Aham. Muito pesada. Mas não eram duas? A outra despencou. Ah, madurou e despencou? Despencou, é isso. Tá. Mas tá bem gordinha. Acabamos aqui a operação? Acabamos. Só se a gente achar alguma coisa no caminho, né? Deixa eu te falar uma coisa. Ali atrás tem um pé de jabuticaba. Pra que ir lá? Você acha que tem boi? Não, pode ter cavalo. Eles estão criando um cavalo aí. Vamos lá ver se tem? Vamos. Vamos lá por aí, né? Deixa tudo aqui no caminho. Peraí que eu tô enrolada na corda aqui. Olha que legal, gente. Daqui de cima, o pasto. Vocês viram aí, nos vídeos anteriores, eu não sei, dois, três atrás, que a gente tava fazendo um pasto pra patricinha, né? Só que de lá você não tem uma noção do tamanho, do pasto, aonde que a gente tava. E daqui dá pra mostrar pra vocês, ó. Nós cercamos aquela florestinha ali pra baixo, esse pedaço do pasto, ali eu mostrei uma palmeira. Tá vendo a picada? Tá mais ou menos aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Tem uma palmeira, que eu mostrei pra vocês a palmeira. Então, esse pedaço aqui do lado esquerdo é o pedaço do pasto que a gente quer cercar pra tratar, né? Começar a tratar o pasto pra colocar a potrinha aqui, tá? Então, aquela florestinha lá, a gente botou, prendeu na árvore. Ali a gente vai passar o arame, né? A cerca. Vamos descer e fazer esse quadrado aqui, né? Quadrado, né? Esse espaço aqui, bem grande, olha. Que é pra ela ficar e a gente conseguir tratar do pasto. É muito grande, então a gente tem que começar a tratar aos pouquinhos mesmo, tá? Depois vai lá pra trás, ó. Mas daqui a gente tem uma noção legal do que a gente tava fazendo. E é grande. É só uma potrinha. É muito íngreme, ó. Foi cansativo. E a maior parte da cerca tá vindo por dentro ali daquela florestinha ali, ó. Aqui eu tô dentro de uma fazenda que é vizinha ao nosso aqui, ao nosso sítio, né? Só que a fazenda, gente, é muito lá embaixo. E eu sei que desse lado aqui tem um pé de jabuticaba, mas nunca vem ninguém aqui. Ele geralmente, ele dá, ele acaba e ninguém pega. Eu acredito que já tenha acabado. Mesmo assim não custa nada, né? A gente já tá aqui. Dá uma olhadinha. Ó, a Eduardo tá ali, contemplando a paisagem. Então, vamos lá. Vamos continuar e ver se tem jabuticaba. Mas eu vou tirar umas fotos daqui pra gente futuramente ver, né? Como é que tava o pasto antes e depois. Como a gente fez muito aqui no sítio, né? Muita coisa a gente bateu foto antes e depois. Mas não vai ser fácil plantar capim de boa qualidade nesse pasto, não. Mas é devagar e sempre, né? Não adianta olhar assim e desistir. Mas é grande. E alto, né? Daqui a gente tá tendo uma noção que é bem alto. É por isso que eu cansei tanto. Nós andamos mais um pouquinho, acho que uns 10 metros, olha. Já dá pra ver o pasto indo lá pra trás, ó. É bem grande. Eu acho que esse cercado que a gente tá fazendo aqui, olha, do lado esquerdo, acho que não é nem um terço, é? É um terço, aproximadamente. Um terço? Isso porque as árvores tomaram muita conta aqui, né? Porque o pasto acho que era bem maior. Esse pasto aí, depois que tratar dele, que roçar, ele vai ficar bom. Ele tá abandonado há seis anos, né? Que não tem animais aí. É, tinha boi, né? Quando a gente chegou aqui. Quando a gente chegou aqui tinha boi. Aí a gente conseguia andar por cima lá tranquilamente. O mato era baixo. Hoje em dia o mato é muito alto e tá degradado. O que tem que fazer é plantar capim de qualidade e roçar esse pasto. É. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos embora. Estamos andando aqui, gente, mas eu tô de olho, tá? Porque eu tenho muito medo de boi. E aqui antigamente tinha boi. Como eu tô vendo aqui que o mato tá alto, acredito que tem tempo que não tem boi aqui. Há umas duas semanas atrás, olha a carqueja, ó. Eu vi aqui, foi algumas éguas. Parece que estavam criando éguas. Ó. É cocô de pavalo. Ainda bem, né? Aqui, gente, ó. A gente tá andando um tempinho. Eu já mostrei, mas tem muito tempo. Ó. Aqui tem uma muralha de pedras, olha. Bem legal, olha. E a época que foi feito isso aí, eu fico imaginando. É aproximadamente mais de 100 anos que foi feito isso aí. Como que eles conseguiam levantar essas pedras e trazer pra cá, né? Pois é. Não tinha maquinário, não tinha nada. As pedras são enormes e elas se encaixam, ó. E o principal, gente, pra que que seria isso aqui? Você acha que é um dique? Eu acho que era um dique, porque aquele rio que vem no nosso sítio, ele deságua aqui. Eu acho que, de repente, eles represavam essa água nesse dique aí. É, olha, ela vai embora, ó, pra lá, ó. Não sei se vai dar pra ver, porque cresceu muitas águas. Vai embora. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de longe. Ó. Vai embora lá pra dentro, ó. Tudo, gente, com pedras enormes. Uma em cima da outra. Como que eles conseguiam chegar nesse fim de mundo aqui pra trazer alguma coisa? Esse córrego aqui é o córrego que faz o nosso sítio. Ó. Esse aqui vem lá do alto do nosso sítio, ó. Então os animais que ficam aqui vêm aqui beber água, né? Agora esse é o córrego que vem do nosso sítio. Eu tô vendo a maneira de passar aqui sem entrar água na minha bota. Ó, água boazinha, ó. Olha, tem lá uma cachoeira aqui. No verão ela fica cheinha, né? Ah, no verão isso aqui é ali. Fica, é, fazendo barulho, né, de cachoeira mesmo. E pensar que a nossa água, né, vem de lá, olha, e forma essa cachoeirinha tão bonitinha aqui. Na realidade a água não é nossa, né, Simone? Não é de todos, né? É, porque passa pelo nosso, eu falo que é nosso. Então ele passa um pedaço lá, é nosso. Aqui já não é nossa água. Essa é a importância da gente cuidar da água, né? Porque a gente utiliza, aí o outro mais na frente utiliza, aí o outro também da frente utiliza a água também, e respeitando, sempre não jogando sujeira na água, mantendo ela limpinha, que a outra pessoa possa usar. Então vamos embora. Poxa vida, o Eduardo falou que não tem nada, gente. Eu acredito que já tenha dado, né? Olha, olha esse pé de jabuticaba. É imenso. Será que ele deu esse ano? Ai, olha aí no pé, tem um monte de verde. Meu Deus, será que deu muito? A gente marcou o bobeiro, não veio aqui? Olha só, não acredito que está dando agora, Simone. Segura aqui, deixa eu... Olha que lindo, olha o tamanho. É grande mesmo, olha só, gente. Mas não tem madura. Olha, essa aqui acho que está madura. Pera aí, ali em cima tem uma madura ali, ó. Não, pera um pouquinho. Essa aqui está verde, gente, ó. Mas eu acho que está madura. Vê aí. Tá? Olha, gente, para quem fala que só eu como as frutas, ele fica olhando, agora eu que estou olhando. Minha boca está cheia d'água. Olha só. Dá para comer. Mas está verde. Olha o tamanho, ó. Compensa a gente voltar aqui. Olha aqui embaixo. Não tinha visto. É que eu fico segurando a foice. Pera aí, deixa eu mostrar aqui embaixo, gente. Nossa, daqui a uma semana vai dar para acordar esse jabuticaba aí. Pera aí. Olha aqui, olha. E fica tudo aqui, tá? Porque aqui não vem ninguém. Não deve fazer, né, Simone? É subir no pé de jabuticaba. É, falam que raspa, né? Raspa e a frutinha não vem depois. É, Simone. Isso é lindo. Não, isso é lindo. Tem uma pretinha aqui. Tem? Tem. Olha que lindo. Essa fazenda aqui, gente, é muito grande. E ela vai lá para baixo. Olha, essa está legal. Olha. Ela vai lá para baixo. Então, aqui é a parte alta, onde vem alguns cavalos, mas não vem ninguém aqui. Formiga, né? Olha só. Formiga aqui. É, formigueiro. Você acredita que deu muito e caiu tudo? Não, eu acredito que ela não deu quase nada e está dando agora. Começando a dar agora. É, porque não tem vestígio aí em cima, né? Não tem vestígio de fruta madura caída, nem nada. E será que o cavalo não come o que estava aqui no gara? O cavalo come jabuticaba, eu não cabi, não. Ô, gente, os bichos comem de tudo. Mas engraçado, né? Deu aqui na base tudinho, ó. É, nessa base aí é bastante. E é uma jabuticaba grande, né? Diferente, né? Vamos voltar daqui a quanto tempo, a verdade? Ah, uns 15 dias. Mas mesmo? Não, acho que não tem estudo, não. Olha, gente. Acho que estou tudo, não. Acho que menos. Está docinho. Ele é bem grande. Bem que se o vizinho quisesse negociar essa parte aqui da jabuticaba, né? Será que tinha casa aqui, antigamente? É porque tinha um curral aqui do lado, né? Negociar com o quê? Só se eu der a potra. Bem docinho. Vamos embora? Vamos embora. Não vai aqui no curral, não? Aqui tinha um curral, né? Antigamente. Pera aí, gente. Deixa eu pegar a foice aqui, senão eu já vou esquecer dela. E aí, acabou tudo. É, ali tem um cercado, um curralzinho, onde eles tratavam os animais. Os animais com berne, com carrapato, e as vacinas, eles prendem aqui nesse cercado para... Bem-vindiam, né? Caiu tudo. É porque aqui a gente está criando também mais boi aqui, né? É. Então vamos, gente. Vamos, vamos. Jabuticaba só daqui uns 10, 15 dias. Eu não sei. Eu acredito que seja esse tempo. Quando a gente estava fazendo lá, gente, a cerca do pasto, eu mostrei uma palmeira. Eu acredito que seja essa daqui. Olha só. A mesma dessa. Olha o tamanho que ela fica. É muito grande. Eu acho que é a mesma. Deve ser nativa, né? Da mata aqui, da mata atlântica. Será que um dia teve muita água aqui? Sei, né? Olha o tamanho dessa pedra. Bora? Subindo mais aqui, gente, tem uma paisagem que é a mais bonita que eu já vi por aqui. Olha que tem um graveteiro, ó. Só que hoje não está tão legal, porque passa a névoa. Então não está deixando vocês terem uma ideia da beleza disso aqui. Dá para ver tudo muito, muito longe. Qualquer dia eu vou vir aqui com calma, quando estiver bem claro, de preferência de manhã, para vocês terem uma ideia de como é lindo aqui. O pássaro, gente, que não é bobo, olha, já fez a casinha dele aqui, ó. Para essa paisagem. Eu fico imaginando uma casa aqui, ó. Dá uma ajeitada aqui, para ficar mais plano. E olha que lindo que ia ficar. Só que não dá, né, gente? Aqui não é nosso. Então hoje a gente só está passeando aqui. Dá para ver o nosso sítio daqui de cima quase todo. E agora a gente já está voltando, né? A gente estava lá na jabuticada. Agora a gente está voltando. Tem uma barra d'água aqui, ó. Estão bonitas, não estão? Estão. Olha só. Então já tem quatro. Eu ia carregar lá para cima. Tem quatro cachos, pelo menos quebra um gago já. Eu gosto dessa banana aí para fazer bolo. É ótimo, não é? E ela a gente deu sorte, que o passarinho não atacou. Pois é. Porque tem um passarinho aqui que ataca nela verde mesmo. Toda vez que tem uma aqui nessa área, é o passarinho que ataca, né? O tesouro acaba com o restante. Isso. Mas essa aí vai ser nós, hein? É, bora. Vamos lá que... Já tem muita coisa a fazer hoje. É, pois é. Chegamos aqui, ó. Cansado, papo. Os quatro cachos que a gente foi pegar, não é que eles sejam tão pesados. É o local que a gente foi buscar, né, Simone? É, difícil, né? A gente estava sem banana em casa. Toda banana que a gente tinha colhido, a gente tinha entregado. E a gente estava até sem banana para comer em casa, né? É, mas essa aí vai demorar um pouquinho ainda. Acho melhor a gente pegar uma madura que eu vi ali perto da casa, que era do passarinho. Vou pegar o passarinho e vamos levar. Aqui, eu queria mostrar uma diferença aqui, gente. Olha só. Olha a diferença da banana prata mel para a banana prata comum. Está vendo? Ó, bem diferente. Tu machucou a mão? Machucou. Tem um cortezinho. Aí, então. Aqui é a prata comum. Olha como é que ela tem quina. E a prata mel. Ela fica redondinha. É redondinha. É gordinha, né? A gente tem, lá no sítio, lá dentro mesmo, no bananal mesmo, a gente tem um pé de prata mel lá, que dá um cacho. Gigante. Não dá para carregar. Não dá para carregar. É uma coisa de doido. E é uma banana muito pesada. Ela é compacta demais. E essas duas aqui de banana d'água, a pessoa chama também de Danica, né? Que é boa para o bolo. Que é boa para o bolo. É. Mas para comer, assim, em natura, essas duas de cá é melhor, não é? Melhor. Eu acho. A minha mãe, por exemplo, adora banana d'água para comer. A tua mãe gosta só d'água, né? D'água para comer. Minha mãe já não gosta de banana d'água. Só gosta da prata. A vida, né? Pois é. Então tá. Então vamos botar ali na água. Por hoje nós acabamos? Por hoje só. Então tá bom, gente. Até logo. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.